O Emerson com a 4 vai sair, vai entrar o Léo Silva, provavelmente vai lá, Luiz. E olha o Botafogo, bola em profundidade, nunca Silva, tirou do goleiro, vai fazer o segundo, bateu na trave, entrou! Goooool! Do Botafogo! Lucas Silva faz o segundo do Botafogo, driblou o goleiro, a bola bateu caprichosamente no pé da trave, foi morrer no fundo da rede! O passe do Juninho, o drible do Lucas Silva, o toque pro gol! Goooool!